fundamental é você ter o controle do fluxo de caixa. Já vi muita pizzaria que estava precificada certinha, ajustada, mas o cara não controlava o caixa. Misturava despesa pessoal com despesa da pizzaria, não tinha previsibilidade de quando que entrar, fazia fiado pra muito cliente e aí, quando viu, tinha que pegar empréstimo no banco, a juros de 5% ao mês, pra ter capital de giro. Isso aí também mata o crescimento de qualquer pizzaria. Então, um controle simples que seja, uma planilhazinha de que seja uma tabela, olha, eu tô com tanto, vou receber tanto do cartão daqui tantos dias, gastei tanto. Esse controle dá um pouquinho de trabalho no começo até a pessoa se acostumar, mas se ela fecha o caixa todo dia, acostuma e entra na rotina. O caixa vai refletir como é que tá a saúde da pizzaria. Se você vê que o caixa tá encolhendo, opa, tem um problema. Vamos olhar pra dois pontos. Primeiro, precificação. Segundo, controle de estoque. Analisou esses pontos, o caixa ainda tá minguando, aí você vai olhar pro seu volume de vendas. Daqui a pouco a sua estrutura tá muito pesada pro volume de vendas. O caixa é um indicador muito importante da saúde financeira da pizzaria e tem que tá controlado, assim, com a precificação.